É essa negação que nós estamos vivendo. Eu tenho uma formulação, assim, a história também tem essa história, já foi dito, né? Que não se repete como farsa, mas como tragédia. E eu acho que nós estamos vivendo um tempo em que essa afirmativa do velho Marx lá do século XIX é muito atual. Porque nós vivemos no começo do século XX... Marx e René do Hegel. Nós vivemos no começo do século XX a ascensão de fundamentalismos de extrema-direita. Eu compreendo que hoje, no mundo, nós vivemos uma ascensão de fundamentalismos fascistas mais organizados e mais ameaçatórios ao Estado de Direito, aos pilares da democracia liberal e à civilização mais ameaçatórios do que aquele do início do século XX. Porque no início do século XX, o fascismo italiano, o nazismo alemão, o franquismo espanhol, o salazarismo português, esses movimentos que surgiram naquele momento não tinham a tecnologia da informação que tem hoje. Eles não tinham se apossado por alguns setores com teorias novas como a religião do domínio, como tem hoje. Não tinham se apossado, procurado se apossar da religião e misturar na política como tem hoje. Então, é um movimento que é um movimento muito mais recrudecido, muito mais organizado e muito mais ameaçatório do que aquele do começo do século XX. Por isso, é um desafio muito maior para todos nós dessa existência. Eu diria, nós estamos hoje aqui, nessa conversa, num ambiente democrático, estamos vivendo hoje assim, porque aqui no Brasil nós temos uma figura única chamada Lula. Se essa figura não existisse, nós não estaríamos aqui, eu acho que aí quem estaria procurando embaixadas, meu caro Reinaldo, talvez fôssemos nós três aqui. Tchau, tchau.